E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia, até o vídeo de hoje tá sensacional, é meu dia a dia no farm aqui, como construo aquelas paredes blindadas lá, é assim galera, eu vou tá mostrando pra vocês aqui como que eu faço, qual é a minha estratégia, beleza? Então você fica ligado aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pro Tubarão, beleza? Que hoje nós vamos farmar minério de cobre insanamente, infinitamente, até você cansar, até você parar, beleza? Vamos aqui ó galera, a gente tem que se ligar aqui, infelizmente isso daqui, só pra quem tem moto, tá? Nós vamos ficar focado nessas duas aqui ó, beleza? Nessas duas paradinhas aqui, vamos entrar nessa primeira aqui, vocês vão analisando junto com o Tubarão aí, todos os esquemas todinho que o Tubarão tá fazendo, beleza? Não esquece rapaziada, vai botando like. E outra coisa, aqui o ideal é você vir somente com o peito e com a calça tá? O casaco e a calça de pele de raposa mano, porque aqui a parada aqui é gelada aqui, senão tu fica com frio e não consegue fazer nada tá? Vamos ficar ligeiro aqui que o jogo demora demais a abrir galera ó, beleza? Show de bola ó, toma aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, como é que eu tô aqui ó galera? Tá vendo aí ó, o peito e a calça tá? O peito e a calça, tô com uma M16 aqui, pra gente não dar mole, vamos ficar aqui ó, vamos rodar aqui pelo cantinho aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa de minério aqui na rebeiradinha né? Que a estratégia é a volta olímpica ó, já achamos um minériozinho aqui ó galera, já achamos um minériozinho aqui, começa a quebrar aqui de boa, beleza? Vamos lá, vamos ver lá, de repente a gente consegue dois né cara? Vamos ver aí, se a gente tiver sorte aí, vamos ver quanto que a gente consegue aí, porque a gente tá com aquela paradinha lá tá? Não repara muito na qualidade galera, tô gravando ó, conseguiu, opa, bati ali, não pode, tem que tomar cuidado Consegui um minério só de cobre aqui, beleza? Tem que ter paciência galera, vamos pegar essa frutinha aqui galera? Frutinha que tiver no caminho que a gente vai pegando aqui, porque ajuda a gente na vida tá? Você tem que ficar ligeiro aqui, esperto aqui na parada aqui, pra evitar o zumbi da VSS ó, tá vendo ali ó? Tem uma aqui ó galera, tem uma aqui soltinha, beleza? Vamos quebrando aqui de boa, tá maneiro, isso aí garoto, vambora, ah moleque, tá maneiro, já temos duas, garantida tá? A estratégia que eu faço aqui, beleza? Às vezes eu fico uma hora aqui farmando direto tá? Pra gente poder recursos cara, beleza? Vamos de novo aqui ó, no miudinho, no sapatinho, ó, tem que tomar cuidado aqui Se o zumbi vier na sua direção galera, mete o pé tá? Mete o pé porque não vale a pena você ficar trocando com eles, ó Outra bauxita ali, bauxita não, outro minério de cobre, beleza? Quebra tudinho aí ó, ó moleque, como é que tá topzera demais Nós só temos aí dois minutos aí, que eu tava falando né? Dois minutos, já farmamos três, ó Infelizmente esse daqui veio, não sei como é que ele viu a gente Vamos largar o aço nele aqui, beleza, show Infelizmente ele viu a gente Então você larga o aço nele aí e sacode né galera? Sacode porque a parada é insana aqui, beleza? Show de bola, quebra aí Boa, quebramos E agora ele vai de miudinho de novo Vamos dar mais uma voltinha aqui, ó galera, tá chegando a nossa moto Chegou na nossa moto, a gente pega e vai pro outro mapa, tá? Essa é a grande estratégia do tubo aí O dia a dia que ele farma aqui, beleza? É uma dica muito importante, tem muita gente que tem a moto aí Mas não sabe dessa dica aí Tem um puto buzinando Com o caminhão lá Beleza, show de bola Vambora aqui ó, tuba, vambora Vamos passar direto aqui Isso aí garoto, isso aí ó Cadê nossa moto? Já chegamos na nossa moto? Vamos sair aqui galera, vamos sair aqui, beleza? Agora a gente vai pro nível dois lá, nível mais baixo, tá? Pra ver se a gente consegue mais alguma coisa ali, beleza? Vamos lá, mapa global Quem viu o meu vídeo de hoje Eu postei um vídeo de hoje topzira demais Aqui, FI tá lançando uma aeronave aí focada no tubarão, beleza? Tá topzira demais Aqui ó galera, você vai gastar ó Caraca, de correr 17, aumentou hein? Não era isso tudo não, cara De energia 17 Era 13, se eu não me engano, na época Eu tenho feito as paradas aí, mas não tenho nem observado Caraca Sei lá galera, sei lá Agora fiquei na dúvida aí Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí E vamos que vamos, né? Vamos ver Isso aí garoto Até essa parada entrar no jogo aí Tomara que não apareça um zumbi lá Que às vezes o jogo entra Mas não aparece a imagem e você morre, né? Acontece muito isso aí Então a gente tem que ficar esperto aqui Rápido com o dedo e uma gatilha aqui Pra não morrer, ó Show de bola E aqui ó galera, aqui ó Delicinha, tubarão nem gosta, né? Olha isso Ha ha ha, moleque Show de bola, beleza Vai quebrar aqui, molezinho aqui, ó Logo de cara Isso é muito fácil galera Muito fácil Se liga no dia a dia Vamos ver quantas rebauchita nós temos aqui Já temos rebauchita não Minérios de cobre 5 galera 5 minérios de cobre Numa brincadeira muito simples Rápida, tá? Vambora aqui Beleza Show de bola Dá aquela volta olímpica Boladona, né? Boladona Enquanto a gente tá dando aquela volta olímpica aí O que vocês fazem? Arrebentam no like Galera Arrebentam no like Ó, tem uma aqui, ó galera Tem uma aqui, ó Só que tem aquele grandão ali, ó Não sei se vale a pena Entendeu? O grandão tá ali, ó Ó Ó Tem que vir devagarinho aqui, ó Vamos quebrar ela aqui De repente dá tempo Do grandão sair lá Só que você tem que ficar esperto, galera Nada de olho grande, tá? Nada de olho grande, beleza? Quebra aí, ó Quebra Vamos mais uma Vamos Quebrou Chegou Sempre tem alguém me ligando, galera Sempre tem alguém me ligando Aí, ó Travou aqui a brincadeira aqui Vambora Hi, hi, hi Aí sim, galera Aí sim Porque o jogo Você tem que tá online Eu não posso botar no modo avião, né? Se eu botar no modo avião Ele não vai Esse é o grande detalhe aqui, ó Sai aqui, galera Vem muitos zumbis Mete o pé Quando vem muitos zumbis assim Tu mete o pé Agora ele vai pra outra lá, beleza? Nós vamos pra outra Farmar mais Nós já estamos com 7 Acho que já estamos com 7 Uma brincadeira aí, ó Galera, ó 6 minutos de gameplay Nós estamos com 7 Vamos ver até quanto a gente faz Com uns 10 minutinhos 12 minutinhos de gameplayzinha aí Que nessa daqui é melhor, galera Nessa daqui 17 Vamos gastando aqui a energia aqui Acabou a energia Você vai no combustível Ou você deixa o tempo passar, galera Deixa o tempo passar Porque não é ruim, não, cara Deixa o tempo passar aí E você... Pô, tem ali 10 minutos 13 minutos Pô, aí você Pô, assiste a televisão Faz uma parada Limpa um quarto Sei lá Você faz as paradinhas aí Que tem que fazer aí Nesse tempinho aí, beleza? Mas vamos lá Vamos com tudo aí Tomara que ninguém me liga agora De novo Pra não travar, né? Porque quase me prejudica ali Essa ligação Mas essa parada aí, beleza? E outra coisa, galera Meu canal Tubarão Canal novo Ele é focado no Last Day Mais na parte de... De conteúdo com FaceCam Tá, galera? Uns conteúdos mais... Ó, tem dois aqui Tem três aqui, ó Boladinha aqui, ó Aí, moleque Tubarão nem gosta Olha isso Três coladinha, cara Três coladinha Vamos ver se a gente consegue Pegar duas aí, ó Dá uma sorte de pegar duas Em uma na quebrada, né? Já que a gente tem Aquela reparada lá Beleza Só que tem que bater muito, galera Vem um minério de cobre só Beleza Show de bola Aí sim, garota Aí sim A parada aqui tá insana Olha isso, moleque Deixa nos comentários Quem farma sim, cara Quem farma sim Essa estratégia aqui Eu fui o primeiro youtuber No mundo, tá, galera? A trazer esse tipo de estratégia Beleza Deixa eu ver Deixa eu tirar aqui Dei uma travada aqui Na conexão Vambora Fui o primeiro youtuber do mundo A trazer esse esquema aí De farm lateral, tá, galera? Quebrou ali Uma picareta quebrou Eu só vim com duas aqui Só pra trazer pra vocês De como realmente funciona O bagulho aqui Vambora, galera Vambora aqui, ó De novo pela beiradinha Ó Outra aqui, ó, galera Quatro, ó Quatro, beleza Show Quebra aí, ó Tá bonito Uhul, moleque Vamos sair como? Vamos sair boladão aqui Cheio de recursos, malandro Cheio de recursos aqui, ó Isso aí, galera Isso aí aqui, ó Como farmar minério de cobre, malandro Ó Vamos ver aqui, galera Vamos ver quanto que a gente já tem Olha isso Temos onze minérios de cobre, tá? Galera Onze minérios de cobre Beleza Já comi as frutinhas Que a gente tinha ali Vamos aqui pela beiradinha No miudinho No sapatinho, né? Sempre pela beiradinha Se vier zumbi Não fique, ó Outra aqui, ó Não fica com vergonha E sai do mapa Não luta com eles Não vale a pena Você perder tempo Lutando com eles Aquele outro que eu matei lá Porque eu estou gravando Então não vale a pena Sem contar que você Sobe muito XP, tá? Sobe muito XP aqui Beleza Vamos ver se a gente consegue Mais coisas pra cá, né? Vambora Vambora Opa Passar por trás dele aqui Pra gente dar a nossa volta olímpica Que esse zumbi aqui É carne de pescoço Beleza Beleza, ó Tá vindo um montão, galera Tá vindo um montão Vamos lá Vamos ver Ó, vamos meter o pé aqui, ó Galera Vamos meter o pé aqui Isso aí Não tem jeito Mete o pé Não vale a pena você Cair pra dentro deles, tá? Galera Não vale a pena Porque Você vai gastar armas à toa ali Vai usar Gastar roupa à toa Então se liga, galera Presta muito bem atenção Você vai ter que utilizar Aquela roupa de frio O casaco E a calça de frio O capacete E E a bota você não precisa, tá? Galera Olha isso aqui, ó Galera Vou botar pra andar 11 minutos E 40 segundos Vou botar pra andar aqui, galera Essa é a estratégia, valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Como farmar muito minério de cobre Tamo junto Abração Fui